Bate o ovo Bate o ovo Bate o ovo na cabeça Bate o ovo Bate o ovo Bate o ovo Não vai quebrar mais não Ele tá ajudando que você joga e machuca Você não sabe quebrar mais Machucar ele não Bate a mão junto Bate a mão junto Bate ovo Bate o ovo